Olá amigos e amigas do querido município de Águas Vermelhas, aqui é o deputado federal José Silva, presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, líder do partido do Congresso Nacional. Uma alegria muito grande construir uma parceria com a pré-candidatura do sargento Nixon, em nome dele, em nome do presidente do Solidariedade, amigo Marcelo dos Salles, dois líderes muito preparados para construirmos um grande programa, um grande projeto de transformação desse município. Discutimos os desafios e as potencialidades do município. Sabemos que aí, nessa região, com a barragem, com a expansão da cafeicultura irrigada, tem muito desafio a ser superado. E com certeza, como deputado federal, estaria abrindo as portas dos ministérios, dos órgãos federais e estaduais, para fazermos um grande programa de revitalização do Rio Mosquito, para garantir a abundância da água, porque a água, aliada à energia elétrica, com certeza serão e são os principais insumos para o desenvolvimento da agricultura. Não só a agricultura de grande porte, mas também construir um grande programa de desenvolvimento para a produção, o incentivo da agricultura familiar diversificada. Ali, com o incentivo à produção da cadeia produtiva da mandioca, não só com a produção, mas o processamento, a venda, a agregação de valor. Também garantir ali um estudo para o desenvolvimento da piscicultura em tanque rede, já que é uma atividade que se desenvolve bem na água das barragens, mas é preciso ter recomendações técnicas que são importantes, e outras atividades que já se encontram em franca expansão, como o café, a citricultura, a cultura da manga, a cultura da uva, a floresta, o eucalipto, já é um destaque aí na região, mas é preciso garantir qualidade de vida para a população. Sabemos do grande desafio do Hospital Municipal, mas só com a gestão empreendedora e moderna, nós conseguiremos resolver a situação do hospital para garantir uma saúde humanizada e de qualidade. É isso que a população precisa. E todos esses pontos estarão ligados à infraestrutura das estradas, serem de qualidade, fazer o asfalto para ligar até o projeto para escoamento da produção. E todos serão pilares do grande programa, do grande plano de governo de desenvolvimento do município de Águas Vermelhas. Do nosso pré-candidato a prefeito, o sargento Nixon, com os nossos pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Um abraço a todos, vamos juntos!